Olá pessoal, eu sou a Lea Oliveira, personal trainer. Estou aqui hoje para mostrar algumas dicas para vocês fazerem alguns abdominais na cama elástica. Hoje nós vamos trabalhar parte lateral do abdômen, oblíquo, parte de baixo, intra e o reto abdominal. Vamos? Pessoal, vocês poderão fazer de 30 a 40 segundos cada movimento. Depende muito do grau de funcionamento físico de cada um. Também poderão fazer de 3 a 4 séries. O interessante é vocês manterem uma constância na execução dos exercícios, fazendo, por exemplo, 3 vezes por semana. Garantindo assim os seus bons resultados. Vamos lá? Nós vamos começar com o exercício oblíquo. Então é bem importante você começar contraindo o seu abdômen, não deixar nada solto, respira pelo nariz. E vocês vão trazer as pernas lateralmente para cima. Quando você trouxer a perna, contraia o seu abdômen. E solta o ar. O segundo exercício é o mountain climber. Então vocês vão colocar a mão, ficar alinhados em trancha e vamos trazer os pés girando o tronco. Joelhos para a lateral. Quem tiver mais facilidade pode acelerar. O terceiro e último será o canivete. Então vocês vão deitar, estende os braços e pernas, inspira e solta o ar. Opção, galera, pode fazer uma perna de cada vez. Pessoal, o bom de você ter uma cama elástica é que para as pessoas que tem problemas nas articulações, como joelho, tornozelo, devido à instabilidade da plataforma, ele amortece o movimento. Então ele não gera muito impacto nas articulações. Porém, pessoal, galera de casa, o que quiser fazer, pode fazer também esses abdominais, por exemplo, de hoje. Dá para fazer fora da cama elástica. Ou então, a galera que quiser, dá para comprar aquela caminha menor em qualquer loja de esportes. Pessoal, para qualquer atividade física, o importante é começar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí, um beijo para a Ale Oliveira, personal trainer, adoro o trabalho dela. Vocês viram que aula bacana é na cama elástica, no jump, enfim, tudo é potencializado. Então hoje foi uma aula de abdominal mesmo, mas bem mais potencializada. Quem quiser saber mais, pode seguir o trabalho dela lá no Instagram, arroba aleoliveira.mbt, arroba aleoliveira.mbt. E também o pessoal aí, onde fizemos a gravação, é o Jump Mania. Quem gosta, quem curtiu, pode entrar em contato com eles também. Muito bom. Lá 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 Amém.